E estamos de volta pra segunda parte do Fire Spoiler de Assassin's Creed Essa coleção que vai ser lançada em alguns dias aí É uma coleção apêndice, ela não é uma coleção que faz parte de nenhuma coleção Igual o Senhor dos Anéis, por exemplo, que foi uma coleção que veio ano passado pro Modern Não é uma coleção de Commander, porque a gente não vai ter decks pré-montados, por exemplo Eu honestamente estou muito curioso pra saber o quanto que essa coleção vai ter sucesso Porque assim, Assassin's Creed é uma franquia grande, é uma franquia de sucesso da Ubisoft Eu particularmente nunca joguei nenhum jogo, mas conheço, né, obviamente a franquia Conheço bem, né, tipo, não sei as histórias, não conheço os personagens Mas sei o que é Assassin's Creed, já sempre ouvia falar sobre Assassin's Creed E sempre tive curiosidade de jogar Já vi alguns amigos jogando, já vi vídeos na internet, pessoal fazendo live Mas nunca joguei Então é uma franquia que particularmente não me pega como jogador de Magic Mas como fã, como fã de Commander, como fã de... Como colecionador, obviamente, tudo que é lançado aí me traz interesse E eu estou aqui pra trazer pra vocês justamente um olhar sobre essa coleção Seja você fã ou curioso igual a mim, curioso ou curiosa De cara já vou agradecer, né, mais uma vez o trabalho do Firebast e do Fernandinho Isso aqui é um segundo vídeo, tá? Se você já viu o vídeo anterior, tá achando que é repeteco? Não é, galera É um segundo vídeo, segunda parte E se você não viu a primeira parte, a primeira parte lá tá... É... tem bem mais conteúdo, né? Tivemos bem mais spoilers A gente já tá no finalzinho dos spoilers dessa coleção Dá um pulinho depois pra ver a primeira parte Porque tem bastante informação, beleza? Então, aquele aviso de sempre, né? É... é... não esqueça Não esqueça de deixar nos comentários aí, tá? Aquele agradecimento ao Fernandinho e ao Firebast Lembrando que no último vídeo eu falei, né? Já que a gente não vai ter decks de Commander nessa coleção Eu tô querendo sentar aí com a galera E criar decks de Commander aí pra essa coleção, né? Obviamente temáticos da... de... de Assassin's Creed E trazer pra vocês algumas ideias Então, naquela... naquele outro vídeo Muita gente gostou da ideia E deixou nos comentários que queria ver isso Então, vou pedir novamente nesse vídeo Se você curte essa ideia aí É... deixa o likezão primeiramente Pra eu saber que você curtiu esse vídeo Curte conteúdo de Assassin's Creed E deixa nos comentários também Pra eu saber se você curte a ideia De trazer, assim, Commanders pré-montados, né? De nível pré-montado de Assassin's Creed Pra a galera poder se inspirar E ter ideias aí pra montar decks, beleza? Vamos falar sobre mais cartas Essa coleção, ela tem uma base muito forte Na temática de histórico, né? Porque tem muitas cartas lendárias São muitas figuras históricas Que passam ali nas histórias de Assassin's Creed E aqui a gente vai ter algumas, né? Como Shao Jun, custo 3-3-3 Ele é uma carta Izet, né? Azul e vermelha Enquanto for seu turno Ele tem Voar e Iniciativa E você pode virar dois artefatos desvirados E ele causa um de dano a cada oponente Pô, isso aqui é interessante, né? Principalmente pra decks que você consegue Criar muitos artefatos, né? Tesouros, enfim Outras coisas Porque Essa habilidade parece boba, né? Mas um de dano a cada oponente Por turno Você conseguir dar dois, três de dano por turno A cada oponente Me parece uma coisa forte É interessante como Eu acho que ele seria interessante Como comandante Se você tivesse um deck Muito, muito, muito bem montado Assim, pra usar a segunda habilidade dele, né? A primeira habilidade dele é só ok Não faz, tipo Uma habilidade de combate Que não te dá nenhuma coisa extra Por exemplo, ah Toda vez que causa dano de combate O jogador, ele Sei lá Cria um tesouro Seria ótimo, né? Porque Tendo Voar e Iniciativa Ele é uma carta que ficaria bem difícil de se bloquear Mas não tem isso Então, assim Eu não colocaria ele na zona de comando, tá? Enfim Arbazmir Custa um 2-2-2 Quando ele Ou outra permanente histórica Que não seja ficha, né? Entrar em campo de batalha Sobre seu controle Ele causa um de dano a cada oponente E você ganha um de vida Ó, bem parecido aí com o Shao Jun Mas Num outro estilo Interessante Já que a gente Tá falando aí De muitas cartas históricas Nessa coleção, né? Have the All Father Custo 6 6 barra 6 Enquanto tiver 4 ou mais Cartas históricas No seu cemitério Ele tem Indestrutível Muito bom, né? Uma habilidade bem legal Pra um comandante E Toda vez que ele Ou outra criatura lendária Que você controla Morre Você devolve Aquela Criatura lendária É... Não, pera Return it Não Devolve a criatura lendária Alvo Com o valor de mana Menor Do seu cemitério Pro campo de batalha Virado Cara Duas habilidades pra mim Incríveis, tá? Então, assim Você vai montar um deck Histórico De criaturas lendárias De muita mágica lendária Nas cores Naya Vermelho, verde e branco Eu acho que esse cara É um cara interessante Pra ser um comandante A gente vai ter o Arno Dorian Custo 4, 3, 3 Toque mortífero Ele dá mais 2, mais 0 Pra outros assassinos Que você controla E ele tem o Disguise 2, né? Você pode baixar ele Virado pra baixo Por 3 E depois pagar uma vermelha E uma preta E virar ele pra cima É... Carta legal Pra compor um deck de assassinos Acho que é isso, né? Mais uma cartinha legal Pra compor deck de assassinos Aveline de Grand Pre Custo 4, 3, 3 Toque mortífero Toda vez que uma criatura Que você controla com Death Touch Causar dano de combate Jogador Você coloca aquela quantidade De marcadores Mais um, mais um Naquela criatura Mais uma carta boa Pra decks de assassinos Essa aqui no caso Seria mais voltada Pra um deck de 5 colors, né? A gente sabe que a gente Pode fazer deck Decks Mardus Temos o comandante Muito interessante, né? Preto, vermelho e branco Mas temos a opção aqui Nessa coleção De fazer um deck 5 color também Caso você queira Usar o azul e o verde No azul a gente tem Algumas coisas legais No verde tem um pouco menos Então, enfim Não sei se seria Tão relevante assim, né? Passando pra frente Reprints notáveis Essa coleção tem Aparentemente Tá trazendo alguns Reprints bem legais Pra commander, né? Reprints que podem Jogar em outros formatos Mas principalmente No commander São reprints muito interessantes A gente vai ter O caminho pra exílio, né? Exila permanente Alvo controlador Pega um terreno básico Permanente É, a criatura alvo Pega um terreno básico Bota na mesa virado Mortify Uma das minhas emoções favoritas, né? Destrói a criatura ou encantamento Instantânea Custo 3 Terminate Instantânea que destrói a criatura alvo Não pode ser regenerada E propaganda Propaganda aí Que é uma carta que Vem tendo bons reprints Ao longo dos últimos anos Mas sempre com um valor elevado, né? Uma carta bem chata Mas eu acho que é uma carta chata Necessária em alguns decks Necessária em alguns decks Então Propaganda aí Bem legal esse reprint Passando pra frente Temos o Fatal Push Uma carta que ela não é tão boa No Commander Assim Eu nunca vi ninguém Utilizando o Fatal Push No Commander Acho que ela é muito Pra Commander em si Que você tem muito mais Opções Ela é muito Pontual Enfim Vai ser Tipo assim Vai pegar muito pouco a criatura, né? Mas é uma carta muito boa Pra Pioneer, por exemplo Pioneer é uma carta bem jogada Go for the Throat Atacar na Jugular Que também é uma carta bem jogada No Pioneer No Pioneer Bem jogada não É jogada no Pioneer Mas foi bem jogada No Standard recentemente Eu tava jogando com um deck Que tinha 4 Go for the Throat Então Legal Pra Commander ela é ok Não acho que seja uma das melhores cartas Só que aí Aí sim, né? Black Market Connections Esse encantamento Que foi lançado ano retrasado Tivemos um print dele ano passado E agora mais um reprint Uma carta muito boa no Commander Muito boa no Commander Em alguns decks ela Alguns decks ela é boa Alguns decks ela é sensacional Sabe? É... Eu não vejo decks onde essa carta seja ruim Então o reprint dela é bem legal Porque é uma carta que eu acho que Tem um alto valor sim agregado Mas eu acho que ela Ela pode seguir o mesmo caminho Da Arena Frexiana Que sempre foi uma carta muito cara E ao longo dos últimos anos Vem sofrendo tantos reprints Que ela caiu de um preço E hoje tá com um preço bastante honesto Não... É... Da última vez que eu vi uma Arena Frexiana Ela tava menos de 30 reais Então assim Pra uma carta que sempre foi Mais de 50 80 reais É... Uma carta boa Mas que eu acho que não é necessariamente Ah... Ah... Super absurda assim Pra ser esse valor todo Sabe? Então eu fico feliz com Black Market Connections É... Tendo mais um reprint Espero que tenha muitos reprints pra frente Cartas importantes galera A gente vai ter algumas sagas Né? Novamente Ah... Lembrando que é uma coleção De históricas Né? É... É... The Aesir Escape Valhalla Né? Custo 3 Exila permanente de um cemitério Você ganha vida igual ao valor Da mana Beleza Depois você bota o marcando mais um mais um Na criatura alvo que você controla Igual o valor de mana da carta exilada Beleza Depois você devolve ele E a carta exilada Pra mão do seu dono Caraca Legal isso Bem legal isso aqui Tá? Bem legal isso aqui Gostei Fall of the First Civilization Custo 3 também Você e o oponente alvo Compra duas cartas Cada um Olha o branco aí Comprando e deixando os amigos Comprarem também Depois você exila o artefato alvo Que o oponente controla E depois cada jogador Escolhe 3 permanentes Que não sejam terreno E destrói todas as outras permanentes Que não sejam terrenos Legal Uma globalzinha legal É interessante Só que É aquela coisa que Você vê vindo Ballad of the Black Flag Custo 3 Você faz 3 vezes A mesma coisa Que é milar 3 cartas E depois colocar uma permanente histórica Uma carta histórica Não uma permanente Uma carta histórica Entre elas na sua mão Então você faz isso 3 vezes E na quarta vez Você As mágicas históricas Que você conjura Nesse turno Custam 2 a menos Interessante E aqui A rapaziada botou um adendo O Decapitoline Triad A gente já falou Dessa carta ontem Antes ontem na verdade Custa 1 a menos Para cada histórica No seu cemitério Custa 10 E aqui a gente tem Os Isu São uma espécie humanoide Antiga E altamente avançada Que governou a terra Cerca de 77 mil anos atrás Eles não apenas Criaram Os Pieces of Eden Artefatos poderosos Centrais para o enredo De cada jogo De Assassin's Creed Mas também São responsáveis Pela criação Da raça humana Esses seres misteriosos Deixaram um legado Que influenciou mitos Lendas E a própria história Da humanidade Cara Incrível Dá muita vontade De jogar esse jogo Pela lore Pela história Por trás De verdade Acho maneiro Acho muito maneiro Eu estou inclusive Bem ansioso Para ver meu amigo Rafael Saiz Lá do formato For Fun Lançar os vídeos De lore De Assassin's Creed Ele se eu não me engano Ele é bem fã De Assassin's Creed E eu estou bem animado Assim Bem ansioso Para ver os vídeos Lá Se você curte lore Se você acha legal Cara Dá um pulinho Lá no canal do Saiz Depois Formato For Fun Que cara Melhor canal de lore No Brasil Assim Com todo respeito A todos os outros canais De lore Mas o do Saiz É o melhor A gente vai vir aqui Para cartas importantes Brotherhood Regalia Custo 2 Equipada 3 A criatura equipada Tem Ward 2 E é um assassino Em adição aos outros tipos E não pode ser bloqueada E você tem Equipar Criatura lendária 1 Bom Bem bom É Scalibur Sword of Eden Custa 12 Custa X a menos Para conjurar Odex é o total de mana De permanentes históricas Que você controla Bom A criatura equipada Ganha mais 10 mais 0 Vigilância E ele tem Equipar Criatura lendária 2 Então ele não equipa Criatura normal Só criatura lendária Olha aí Pode entrar por 0 Mas só equipa Criatura lendária E por último Staff of Eden Vaults Key Custo 6 É um artefato lendário Quando entra em campo de batalha Você coloca A permanente lendária Que não Não é chamada De Staff of Eden De um cemitério Do campo de batalha Sob seu controle E aí você Vira Compra uma carta Para cada permanente Você controla Mas não Possui Dequezinho de roubar Permanente Que beleza Ó Vem aí Aqui Aqui chegamos Aqui chegamos Na polêmica Do dia Porque aqui Provavelmente A gente vai dar uma Divergida Eu estarei divergindo Com uma galera Acho que muita gente Vai concordar comigo Mas acho que outras pessoas Vão Vão Divergir A Wizards Vai lançar um Secret Lair De Assassin's Creed Com a temática Do Leonardo Da Vinci Os designs Do Leonardo Da Vinci Que são essas cartas Aqui embaixo O que eu penso Sobre isso Cara Como arte Como arte Essas cartas São incrivelmente lindas Como arte Como cartas De jogo Eu achei Horríveis Horríveis Ruins de ler Ruins de ler Extremamente Simples Assim Ah Thiago Mas é o conceito Entendo Mas cara Por um jogo De fantasia Que a gente está Acostumado com artes Extremamente elaboradas Você tem um Rascunho Tão simples Eu ouso dizer Ouso dizer Aqui Que Aquele conceito Das ilustrações Lá De Guerra dos Irmãos Era muito melhor Do que esse Ouso dizer isso Tá Então assim Eu particularmente Não compraria De jeito nenhum Esse Secret Lair Então se você Por exemplo Thiago Eu sou muito fã de Magic Muito fã do Leonardo da Vinci Eu vou comprar Dane-se Pô Ótimo Thiago Eu sou muito fã de Magic Eu sou muito fã de Assassin's Creed Eu vou comprar Ótimo Não estou julgando Quem quer comprar Tá Quem vai comprar Não estou julgando De jeito algum Eu estou dizendo que Pra mim No meu gosto No meu ponto de vista Isso aqui foi algo Que não foi tão bem elaborado Sabe Não foi tão bem elaborado Acho que poderia sim Ficar melhor Mesmo seguindo Esse conceito básico Dos esquetes Dos desenhos De Leonardo da Vinci Mesmo assim Poderia ter sido Elaborado Bem melhor Isso aqui Eu não gostei Tá gente Eu queria muito saber A opinião de vocês Vocês concordam comigo Discordam Deixa nos comentários Porque isso aqui Pra mim Ficou esquisito Tá Vamos passar pro próximo Aqui Aí sim Aqui temos Secret Lair Lethal Legends Que são É Cartas que existem Já no Magic Não são cartas novas Só que com a roupagem De Assassin's Creed E aí Os desenhos Os designs Pra mim Estão lindos Que aí seria O Eivor Raven Clan Champion Que é a Nagila Tá Inclusive Parece um pouco O personagem da Nagila Também né Achei incrível Temos aí o Altair Né Que é o Kelsian The Plague Kelsian Né Mais um Mais um Pra cada Marcador de experiência Vira causa do dono criatura Que você não controla Quando a criatura morre Você ganha Marcador de experiência Meio Meio whatever Assim Mas ok É um humano assassino Pode entrar no nosso deck De assassino Temos a Amunet Que é a Queen Marquesa Né Humana assassina Essa que Acho que hoje Seria talvez Uma das Melhores Comandantes Se você fosse montar Um deck Mardu De assassinos Eu ficaria muito Entre ela E o Altair Não esse Altair Tá O outro Altair Aquele que exila E tal E tal Ficaria muito em dúvida Entre eles dois Mas eu acho que Talvez hoje Se você for montar Um deck Mardu De assassinos Seriam os dois ideais E aí ela vindo Pô Ela vindo aqui Com essa roupagem Você montando Um deck temático De assassinos De Assassin's Creed É isso Ela vai entrar Na sua 99 Ou vai ser Sua comandante Provavelmente A gente vai ter O Bazin Master Assassin Assassin Que é o Ramses Assassin Lord Eu não lembro Esse cara Ele dá Ah é o Lord De assassinos Dá mais ou mais um Toda vez que o jogador Perde o jogo Se ele tiver Se ele for atacar De tudo por um assassino Você ganha o jogo É isso E temos o Edward Jackdown Captain Né Que é a Admiral Bracket Brass Né A Eu esqueci Eu sempre esqueço O que é a Admiral É Não sei o que lá Bracket Bronze General Não é General É General Bracket Bronze Não é General Capitã É a Bracket Bronze Nossa querida Bracket Bronze Que é a Lord De Piratas Muito boa seleção Na minha opinião Muito boa seleção Se eu fosse fã De Assassin's Creed Eu provavelmente pegaria Esse Secret Lair Tá E se eu fosse montar Um deck de assassinos Eu provavelmente pegaria Esse Secret Lair Também Rapaziada E é isso Por hoje é isso Hoje rapidinho Um vídeo rapidinho Pra trazer essas novidades Aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Qualquer dúvida Sobre essa coleção Deixa nos comentários Que a gente troca uma ideia Tira dúvida Lembrando que muito provavelmente Se eu voltar Eu vou voltar Eu farei um evento especial Pra vocês Menos da metade Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Recado dado Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Muito obrigado Pelo seu comentário Muito obrigado Pelo seu like E muito obrigado Se você se inscreveu Aí no canal Também Se já não era Inscrito ou inscrita Beleza Vou ficando por aqui Beijo no coração Até a próxima Valeu